Diretamente de Pausadas Misiones, Argentina No País Elegial Se pode com a onda, caminha Se não pode, nem entre no mar O Príncipe do Gui É o Rio, é o Rio, é o Rio, é o Rio, é o Rio É o Rio, é o Rio, é o Rio A gente traz swing pro povo O balanço que a favela gosta O groove que toma seu corpo Que representa a voz do maloca A gente traz swing pro povo O balanço que a favela gosta O groove que toma seu corpo Que representa a voz do maloca Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Volta pra virar balanço Pra virar swing Eu quero virar, gravar O que bota pra virar balanço pra virar quebrador Sai do chão Bota pra virar, vota pra virar Ele desiste no balanço, no balanço No balanço, no canário Bota pra virar, vota pra virar Bota pra virar, vota pra virar Eu disse no balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar E não sobe pouco que agora é hora que eu vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, quebra Bota pra virar, dá-lê Vai, pô, pô, pô Que venha o carnaval Dez anos de pipoca no canário, tá ligado?